Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Samila Crochê. Hoje eu vou trazendo uma peça muito bacana para vocês, mas antes de eu mostrar a peça pessoal, confira se você já é inscrito aqui no canal. Se vocês não for inscrito, se inscreva para vocês não perder nenhum modelinho que eu posto toda semana novidade aqui, tá certo? E peço a vocês também que se puder compartilhe esse vídeo para estar me ajudando aí para que eu possa trazer mais e mais conteúdo para vocês. Vou mostrar aqui rapidinho a minha peça, olha que gracinha que ficou, é um trilho de mesa que é bastante conhecido aqui no YouTube, tá? Eu tinha 6 sobrinhas e resolvi fazer esse daqui, tá certo pessoal? Vocês podem fazer ele mais largo, bem maior, com mais motivo. Coloquei aqui minha etiqueta que deu um charme a mais à minha peça, essa etiqueta é da M2 Personal Laser e se vocês quiserem adquirir, eu vou estar deixando todas as informações na descrição do vídeo, tá certo? Tá rolando promoção por lá pessoal. Voltando aqui a minha peça, é um trilho de mesa, eu só fiz com 3 motivos, tá? Só para a gente fazer aqui a aulinha rápida e vocês podem fazer aqui, ó, mais carreirinhas ao redor, deixando ele mais largo e também pode fazer com mais motivo desse. Essa peça minha pessoal ficou com 87 centímetros de comprimento e cada motivo desse, ó, de um canto a outro, ficou com 34 centímetros. O peso da peça foi 245 gramas. A aulinha de hoje é dele, espero muito que vocês gostem, peço novamente a vocês que se inscrevam no nosso canal e compartilhem para que outras pessoas consigam achar esse trabalho, tá certo? Vou deixar vocês agora com os materiais. Pessoal, para nosso trabalho eu vou estar utilizando aqui os fios da Têxtil Piratininga, esse daqui é o fio cru, tá? Fio número 6, esse daqui é o barbante Olinda, vou estar usando aqui na cor Salmão, também fio 6 e esse daqui, pessoal, ó, esse daqui é o Ferrugem, ele é um, ele é um tom meio que marrom, tá vendo? Todos esses fios são da Têxtil Piratininga, todos eles são fio 6 e vocês encontram esse barbante na loja da Têxtil Piratininga, que é barbantes e linha Piratininga, eu vou estar deixando o contato da loja aqui na descrição do vídeo, tá? E a agulha que eu vou estar utilizando é a 3.5 milímetros. Pessoal, e para as flores eu vou estar utilizando aqui, ó, o barbante da Multicor, da Têxtil Piratininga, esse daqui é o abacate, é verde oliva, é fio 6, tá? E esse daqui é a cor laranja, tá? Ó, cor laranja, e eu vou estar utilizando aqui essas duas cores. Agora sim, vou deixar vocês com o passo a passo. Eu vou iniciar aqui com o fio nesclado, pessoal, de laranja, vou fazer uma laçadinha aqui entre os dedos, vou puxar o fio, quem não quiser fazer o anel mágico, pode fazer, perdão, quem não quiser fazer o anel mágico, pode fazer 5 correntes. Vou subir duas correntes para um ponto alto e mais uma para virar. Venho aqui dentro e trabalho um ponto alto. Uma corrente, volto aqui dentro, trabalho um ponto alto. Uma corrente, volto aqui dentro, um ponto alto. Uma corrente, novamente, volto aqui dentro do anel mágico, um pontinho alto. E assim, pessoal, eu vou fazendo, ó, um ponto alto separado por uma corrente, até eu ficar com um total de 8 pontos aqui, ó. Eu já fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma corrente e meu ponto alto de número 8. Feito isso, eu faço uma corrente. Agora, eu puxo aqui, ó, esse fiozinho até o final, fechando o círculo mágico assim, ó. Eu pulo uma e venho na segunda correntinha e finalizo essa primeira carreira com ponto baixíssimo. Eu vou vir com ponto baixíssimo aqui dentro, ó, e vou subir duas correntes. Para meu primeiro ponto alto. Enrolo o fio, venho aqui, ó, inicio o ponto e não vou finalizar. Novamente, venho, esse é o meu terceiro ponto, ó, não finalizo. Enrolo o fio, volto, tiro duas alcinhas. Aqui, pessoal, eu tenho quatro pontos pra fechar junto, porque essas correntinhas valem como um ponto alto. Pego uma laçada e passo por dentro de todas. Vou trabalhar três correntes de espaço. Eu vou enrolar o fio, venho no outro espacinho. E aqui, eu vou fechar, ó, quatro pontos juntos aqui, ó. Segundo, o terceiro e o quarto. Aqui, ó, eu vou ter cinco alcinhas. Eu pego uma laçada e passo por dentro de todas, ficando só com uma assim. Trabalho três correntes. Enrolo o fio, volto no próximo espaço. Primeiro ponto. Primeiro ponto, ó, pego uma laçada, volto. Inicio o segundo, ó, só tiro duas alças de cada ponto, pessoal, ó. E assim, eu vou fechando os pontos juntos. Eu faço isso até formar quatro pontos na agulha, ó. Formou. Eu fico aqui, ó, com quatro alcinhas agora, ó. Então, ainda falta mais uma. Um, dois, três. Deixa eu desmançar aqui. Errei aqui, ó, dois pontos, o terceiro ponto, ó, e o quarto. Eu fico com cinco alcinhas na agulha, ó. Pego uma laçada e passo por dentro de todos. Faço três correntes. Enrolo o fio, vou no próximo espacinho. Primeiro ponto, só tiro duas alças. O segundo ponto, só tiro duas alças. E o terceiro ponto, tiro só duas alcinhas. E o quarto ponto, só tiro duas alcinhas. Agora, eu tenho cinco alcinhas, ó. Eu pego uma laçada e passo por dentro de todas, ficando só com uma. Trabalho três correntes. Vou no próximo espacinho. E, novamente, vou fechar quatro pontos juntos, ó. Pra formar as pétalas aqui da nossa florzinha, ó. Três correntes. E, assim, eu vou fazer até ficar aqui com um total de oito pétalas. Aí, eu volto. Prontinho, pessoal. Fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pétalas. Fiz três correntes. Agora, eu vou passar a minha agulha aqui, ó. Por dentro aqui desses pontos aqui, ó. Puxo o fio. Faço um ponto baixíssimo, uma corrente. E já cortei o meu fio. Agora, eu vou puxar aqui, ó. Só arrematar. Agora, eu vou vir com o fio. O verde mescladinho, ó. Vou introduzir aqui. E aqui, a gente vai começar a trabalhar em volta desse motivinho aqui. Eu vou subir aqui, ó. Duas correntes para um ponto alto. Volto aqui dentro. E trabalho mais dois pontos aqui, ó. Ficando com três pontos. Faço duas correntes. Volto no mesmo espaço. E trabalho aqui mais três pontos, formando um leque, pessoal, ó. Formei o leque no canto, ó. Feito isso, agora eu faço uma corrente de espaço. Vou nesse próximo espacinho de correntinha e trabalho três pontos aqui. Uma corrente. Vou no próximo espaço. É a vez eu trabalhar o leque. Trabalho três pontos, ó. Um, dois, três. Duas correntes. Volto aqui, ó. Fiz aqui, pessoal. A segunda corrente. Eu volto aqui dentro, ó. E vou fazer mais três pontos aqui para a gente ficar com o leque. Fiquei, ó, com o leque, um bloquinho e um leque. Agora eu faço um bloquinho no próximo leque, ó. Uma corrente. Venho aqui e faço o meu bloquinho com três pontos aqui, ó. Um, dois e três. Uma corrente. No próximo espacinho é a vez eu fazer o meu leque. Que são três pontos, três correntes, perdão, duas correntes e três pontos. Vai ficando quadradinho esse motivo aqui, ó. Faço uma correntinha. No próximo espacinho trabalho outro bloquinho com três pontos. Uma corrente nesse próximo espacinho. Três pontinhos para o leque. Faço duas correntes. Volto no mesmo espaço. E trabalho mais três pontinhos. Faço uma corrente nesse próximo espacinho. É o meu bloquinho de três pontos. Faço uma corrente. Venho aqui, ó. Pulo a primeira, venho na segunda correntinha. E finalizo aqui com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente. E já pode cortar esse fio, pessoal, ó. Parte verde a gente já trabalhou, ó. Ficou assim, ó. Feito isso, agora eu vou vir com o fio cru, ó. Vou introduzir aqui. O que a gente vai trabalhar é só repetição agora, pessoal, ó. Vou subir aqui duas correntes. Volto aqui, ó. Onde tem leque, eu vou fazer leque, ó. Que são três pontos. Duas correntes. E três pontos. Formando leque sobre leque. Feito isso, eu vou fazer uma corrente. Onde tem espacinho de uma correntinha, eu vou trabalhar um bloquinho com três pontos aqui, ó. Uma corrente. Vou no próximo espacinho. Bloquinho com três pontos de novo. Toda vez que eu chegar dentro do leque, eu faço uma corrente. Venho pra dentro dele e repito o meu leque. Que são três pontos. Duas correntes. E três pontos. Formando um leque sobre leque. Uma corrente, eu venho aqui nesse espacinho. E trabalho três pontinhos altos. Faço uma corrente. No próximo espaço, três pontinhos altos de novo, ó. Uma corrente. Venho aqui, ó. No próximo espacinho, ó. E trabalho outro leque aqui, ó. Que sempre vai ser. Tá soltando o fio. Três pontos. Duas correntes. E três pontos aqui no mesmo espaço. Feito o leque sobre leque. A gente vai começar o contorno de uma corrente. E onde tem esse espacinho, sempre a gente vai fazer bloquinho de três pontos, ó. Uma corrente. No próximo espacinho, bloquinho de três pontos. Uma corrente. E no próximo espacinho, faço leque sobre leque. São três pontos. Duas correntes. E três pontos. Aqui, pessoal, ó. As próximas carreiras eu só vou iniciar, porque sempre vai ser assim, ó. Onde a gente tem leque, vai fazer leque. Onde tem espacinho, vai ser bloquinho, ó. Uma corrente. Sempre separado por uma corrente. E aonde tem os bloquinhos, o espacinho, a gente sempre vai fazer o bloquinho de três pontos, ó. Uma corrente. Nesse próximo espacinho. Bloquinho de três pontos de novo. Trabalhado isso, ó. Eu faço. Uma corrente. Pula a primeira vez na segunda corrente. E finalizo com um ponto baixíssimo. Vou caminhar com pontos baixíssimos, ó. Até chegar o centro do meu leque aqui. Chegou. Duas correntes. Vou fazer outro leque aqui. Trabalho mais dois pontos. Fico com três. Faço duas correntes. Volto aqui dentro. E, novamente, eu vou trabalhar três pontos formando o leque, ó. Uma corrente para cada espacinho desse. Bloquinhos de três pontos. Uma corrente. No próximo espacinho. Bloquinho de três pontos. Uma corrente. Nesse próximo espacinho, novamente. Bloquinho de três pontos. Uma corrente. Venho aqui, ó. Sempre dentro do leque. A gente só vai repetir o leque. Três pontos. Duas correntes. E três pontos. Essa carreira, pessoal, vai ser só isso. Já fiz uma lateral e vocês façam a outra. Vai ficar com três bloquinhos intercalados por leque nos cantos. Sempre separado por uma corrente. Vocês vão trabalhar assim. Onde tem espacinho, vai trabalhar bloquinho de três pontos. Separado por uma corrente. Leque sobre leque. Aí, eu volto. Prontinho, pessoal. Fiz aqui, ó. Para cada espacinho, trabalhei bloquinho de três pontos. Sempre separado por uma corrente. Leque sobre leque. Fiquei aqui com duas carreiras na cor cru. Uma corrente. Pula a primeira vez na segunda corrente. Finalizo com ponto baixíssimo. Novamente, vou caminhar, ó. Com pontos baixíssimo. Até o centro do meu leque aqui, ó. Trabalho duas correntes. Volto aqui. E faço aqui mais dois pontos. Vou fazer aqui, novamente, leque sobre leque. Duas correntes. Volto aqui. E trabalho mais três pontos aqui, ó. Ficando com leque sobre leque, pessoal. Uma corrente. E eu vou caminhando agora, ó. Para cada espacinho desse. Eu vou fazendo bloquinho de três pontos, ó. Sempre separado por uma corrente. Uma corrente. No próximo espacinho, três pontinhos. Uma corrente. No próximo espacinho, três pontos. Uma corrente. E no próximo espacinho, três pontos. Essa carreira, pessoal. As laterais agora. Elas vão ficar com quatro bloquinhos intercalados por os leques nos cantos. Feito a lateral toda com um bloquinho. Eu faço uma corrente e venho para dentro do meu leque, pessoal. E aqui, ó. A gente sempre vai repetir o leque. Que é três pontos. Três correntes. E três pontos aqui no mesmo espacinho. Feito isso, eu vou começar o contorninho. Uma corrente. Para cada espaço desse. Bloquinho de três pontos. Uma corrente. No próximo espacinho. Bloquinho de três pontos, ó. A mesma coisa das carreiras anteriores, pessoal. Uma corrente. No próximo espacinho, novamente. Bloquinho de três pontos. Uma corrente. Nesse espacinho. Bloquinho de novo de três pontos. Cheguei dentro do meu leque. Uma corrente. Venho dentro do leque. Repito o leque. Três pontinhos. Faço duas correntes. E três pontos aqui. Trabalho agora. Uma corrente. E já vou contornar esses dois lados. Para cada espacinho desse, faço bloquinho de três pontos. Separado por uma corrente. Leque sobre leque. E assim vocês vão construir a terceira carreira no cru. Aí eu volto. Prontinho, pessoal. Terminei aqui o contorninho, ó. Bloquinho em cada espacinho desse. Separado por uma corrente. Leque sobre leque. Uma corrente, ó. Pula a primeira. Vou na segunda correntinha aqui. Finalizo com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente. Já cortei o meu fio. Olha como tá a minha peça por enquanto. Prontinho, pessoal. Depois que eu fiz as três carreiras na cor cru, ó. Já finalizei aqui. Eu vou vir agora com o meu fio na cor ferrugem. Vou vir aqui, ó. Dentro do leque. E com essa cor, eu vou trabalhar duas carreirinhas. Tá certo? E vai ser a mesma coisa, ó. Puxo o fio. Faço duas correntes para iniciar. Sempre dentro do leque, a gente vai trabalhar leque. Principal que vai ser três pontos, duas correntes e três pontos aqui, ó. Pra gente formar o leque sobre leque de novo, ó. Uma corrente. Para cada espaço desse, eu vou trabalhar bloquinhos de três pontos aqui. Uma corrente. Venho aqui, ó. No próximo espacinho. Bloquinho de três pontos. Uma corrente. Venho no próximo espacinho. Bloquinho de três pontos. Pessoal, esse quadradinho só vai ser isso mesmo. Eu vou mostrar um pronto pra vocês. Pra gente não ficar repetindo muito, pessoal. Só vou terminar aqui mais. Essa, é... Essa lateral, ó. Nesse espacinho. Bloquinho de três pontos. Feito isso. Uma corrente. Sempre onde tem leque. A gente vai fazer o leque. Que são sempre três pontos. Um, dois, três, quatro, cinco grupinhos. E leque nos cantos. Eu vou terminar essa carreira e fazer mais uma dessa cor. Até eu ficar com o meu trabalho assim, ó. Tá vendo? Eu tô fazendo essa carreira com vocês. Depois vocês vão fazer outra. A nossa última carreira vai ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis grupinhos. E leque nos cantos. Tá certo? Eu vou concluir toda essa etapa nessa cor e já volto. Prontinho, pessoal. Concluí as duas carreirinhas, ó. Leque nos cantos. E bloquinho aqui de três pontos, ó. Separado por uma corrente. Chegado aqui, ó. Fiz uma corrente. Pula a primeira. Pula a primeira. Vem na segunda corrente. Finalizo. Pessoal, ó. Faço uma correntinha e já cortei o fio. Cada motivinho desse, da minha peça, ele ficou com 22 centímetros, ó. Se vocês quiserem fazer mais largo, como que eu faço? Observem aqui, ó. Nessa carreira, os meus bloquinhos ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis grupinhos. Número par. Se vocês aumentar essa peça na largura, sempre tem que terminar essa carreira número par, os bloquinhos. Eu tô com seis bloquinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá certo? Sempre, é... Nessa carreira, se vocês quiserem aumentar na largura, sempre tem que ficar número par aqui nas laterais. Agora, pessoal, a minha peça vai ser composta por três motivinhos desse, ó. Ah, mas tá pequena. Eu quero maior. É só vocês fazerem mais quadradinhos e seguirem o mesmo passo a passo. Pessoal, pode fazer com sete, nove, sabe? Agora, ó, conforme vocês vão fazendo, vocês podem ir emendando assim. Só que eu vou ensinar vocês a emendar aqui comigo, porque os meus já estão prontos. O que é que eu vou fazer, ó? Eu vou desmanchar aqui, ó, pra gente emendar. Porque todos os quadradinhos estão prontinhos. Olha como eu vou fazer. Eu vim aqui, ó, desmanchei. Vou trabalhar só a metade do meu leque aqui, ó. Vou pegar um quadradinho desse. E vou vir aqui, ó. Passo aqui a agulha dentro dele. Busco essa alcinha. Busco assim. E faço uma correntinha. Volto aqui dentro, aonde eu desmanchei. E trabalho três pontinhos altos. É claro que quando vocês for fazendo os quadradinhos, vocês já podem fazer na cimento aqui, ó. Tá? E agora, eu vou fazer uma corrente. E vou completar aqui o que eu desmanchei, ó. Vou trabalhar três pontos. Para cada espacinho desse, separado por uma corrente. No próximo espacinho, três pontos, ó. Até a gente concluir aqui o que desmanchou. No próximo espaço, três pontos. Uma corrente. E vou preenchendo aqui, ó. Quando vocês for fazer essa última carreira, já dá pra vocês ir emendando, pessoal. Tá certo? Tô mostrando um jeito aqui, ó. De ter todos os quadradinhos prontos. E depois emendar, ó. Cheguei no último espaço. Trabalho três pontos. Faço uma corrente. Pulo a primeira, vou na segunda correntinha. E finalizo com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente e já cortei o fio. Observe que ficou um motivinho emendado no outro. Pego outro motivo, ó. E vou desmanchar. Até chegar o meu leque, ó. Essa última carreira já dá pra vocês ir fazendo emendando, ó. Aqui dentro eu só vou trabalhar três pontinhos. E solto aqui, ó. O fio da agulha. Busco assim, ó. A peça que eu tô emendando. Coloco a agulha de baixo pra cima. Busco esse fiozinho, ó. Do que eu desmanchei. Busco pra dentro. Faço uma correntinha aqui. Enrolo o fio. E volto aqui, ó. Onde eu desmanchei. Trabalho mais três pontos aqui, ó. Pra concluir. Deixa eu pegar de novo, ó. Fiz uma correntinha. Volto aqui. E trabalho mais três pontinhos. Pra concluir o meu leque. E assim, ó. Já fiquei com minhas três peças emendadas, ó. E agora vou concluir o que eu desmanchei. Uma corrente. Para cada espaço desse. Bloquinho de três pontos. Separado sempre por uma corrente. No próximo espaço. Bloquinho de três pontos. E assim, pessoal. Vocês vão completar. Aqui, ó. Bloquinho de três pontos. Separado por uma corrente. Até chegar aqui. Aí eu volto. Prontinho. Ó. Concluí aqui, ó. Bloquinho de três pontos. Separado por uma corrente. Até chegar aqui, ó. Fiz uma corrente. Pula a primeira vez na segunda correntinha. E finalizo com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente. Já cortei o fio. Aqui, pessoal. Eu emendei, ó. Três motivinhos. Um. Dois. E três. Se vocês quiserem fazer com mais motivos. É só vocês ir emendando. Nessa última carreira. Dá para vocês emendar todos os motivos sem desmanchar. Só que como eu já tinha as peças prontas. Eu fui emendando assim. Tá certo? Ó. Emendou o tanto de peça que vocês queriam. Agora a gente vai começar a trabalhar em volta. Eu vou vir, pessoal. Com o fio salmão. E vou introduzir aqui dentro desse leque da ponta aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui fica bem na ponta aqui dos motivos. Vou introduzir aqui. E essa carreira a gente vai trabalhar a mesma coisa. Vou iniciar aqui com vocês, ó. Puxo. Faço duas correntes aqui. Eu vou continuar com o meu leque. Que é três pontos. Duas correntes. E três pontos. Formando um lequinho aqui no canto. Feito isso, pessoal. Eu vou fazer uma corrente. E para cada espacinho desse de novo. Eu vou trabalhar bloquinho de três pontos. Uma corrente. Para cada espacinho desse, ó. Bloquinho de três pontos. Uma corrente. No próximo espacinho. Também bloquinho de três pontos. As laterais, vocês já sabem como é, ó. Sempre bloquinho de três pontos. Separado por uma correntinha. A gente vai trabalhar todas as nossas laterais. Ó. Fiz um. Dois. E três pontos. Uma corrente. E já vou completar aqui, ó. Para cada espacinho desse. Eu vou trabalhar bloquinho de três pontos. E separado por uma corrente. Eu volto para fazer o leque aqui com vocês. Vamos lá. Prontinho, pessoal. Trabalhei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete bloquinhos. Agora que cheguei aqui, ó. Dentro do leque. Novamente, vou fazer uma corrente. Dentro do nosso leque. A gente vai trabalhar um leque. De três pontos. Duas correntes. E três pontos aqui. Formando leque sobre leque. Feito isso. Agora, eu vou subir aqui na minha peça. Vou subir aqui nela, ó. Com uma corrente. E para cada espacinho desse de correntinhas. Eu vou trabalhar aqui, ó. Bloquinho de três pontos de novo. Um. Dois. E três. Uma corrente. No próximo espacinho. Um bloquinho de três pontos. Uma corrente. No próximo bloquinho de três pontos. Um. Dois. Três. Eu vou caminhar. Até chegar aqui, ó. Próximo. A gente vai pular para o próximo motivinho. Uma corrente. Para cada espaço desse. Bloquinho de três pontos. Uma corrente. Nesse espacinho. Novamente, bloquinho de três pontos. Faço uma correntinha. E venho no último espacinho aqui, ó. Que aqui eu já tenho um leque. Eu só faço três pontos aqui. E não faço corrente, pessoal, ó. Aqui, ó. Nessa lateral. Eu fiquei com um. Dois. Três. Quatro. Cinco, seis, sete. Bloquinho. Caminhei até esse espacinho. Feito isso. Eu vou enrolar o fio na agulha. E vou vir aqui nesse espacinho da outra peça aqui, ó. Tem um leque. Tem um espacinho. Vem no espaço. Sem correntinha nenhuma. Eu já faço três pontos aqui. Ficando assim, ó. Novamente, outro emendo aqui. Agora, pessoal, eu vou subir contornando. Uma corrente. E para cada espacinho desse, eu vou trabalhar bloquinhos de três pontos, ó. Uma corrente. No próximo espaço, bloquinho de três pontos. E assim, sempre com bloquinho de três pontos. Separado por uma corrente. Vocês vão fazer até chegar aqui. Aí eu volto. Prontinho, pessoal. Fiz aqui os bloquinhos. Fiquei com sete grupinhos. Chegado aqui, ó. Uma corrente. A gente tem um leque aqui. Nesse leque. A gente vai fazer outro lequinho. Que é três pontos. Três correntes. E três pontos no mesmo espaço. Formando leque sobre leque aqui, ó. Feito isso. Eu faço uma corrente. E vou descer aqui com meus bloquinhos novamente. Vai ficar sete bloquinhos, ó. Para cada espacinho desse. Eu vou trabalhar os meus bloquinhos com três pontos, ó. Uma corrente. No próximo espacinho, um bloquinho de três pontos. E assim, pessoal. Vocês vão fazer até chegar nesse último espaço aqui. Aí eu volto para passar para a última peça com vocês. Prontinho. Eu fiz o contorninho de três pontos. Separado por uma corrente. Aqui eu só fiz o bloquinho e não faz corrente, pessoal. Já enrola o fio na agulha. E pula aqui, ó. Aqui eu tenho um leque. Aqui na outra peça eu tenho o primeiro espacinho aqui, ó. E eu já venho aqui direto aqui, ó. Fazendo um bloquinho com três pontos aqui, ó. Já passando o contorninho para o outro lado, ó. E aqui eu vou subir com o contorno. Uma corrente. Para cada espacinho desse. Bloquinho de três pontos, ó. Uma corrente. Venho aqui nesse espacinho. Um bloquinho de três pontos. Assim, pessoal. Essa última peça vocês só vão contornar com bloquinho de três pontos. Separado por uma corrente. Quando chegar dentro do leque, vai fazer o leque. Depois vai subir com bloquinhos. Leque sobre leque. Bloquinhos. Leque sobre leque. Bloquinhos. Até chegar nesse último espacinho aqui perto do leque. Faça todo o contorninho na cor salmão. Aí eu volto. Prontinho, pessoal. Contornei todo o quadrado, ó. Para cada espaço de correntinha, eu trabalhei bloquinhos de três pontos. Sempre separado por uma corrente. Leque sobre leque, ó. Bloquinho. Leque sobre leque. Bloquinhos. Leque sobre leque. Ó. Bloquinhos. E cheguei até esse último espacinho aqui que já vou pular para a próxima peça. Aqui eu só faço o bloquinho. Enrolo o fio na agulha. E venho direto aqui nesse espacinho. E aqui eu já venho trabalhando aqui, ó. Três pontinhos aqui, ó. Igualzinho o outro lado, a gente vai seguir com esse contorninho aqui, pessoal. A mesma coisa, ó. Vou sempre trabalhar uma corrente para cada espacinho aqui. Sempre bloquinho de três pontos. Uma corrente. Vou para o próximo espacinho. Bloquinho de três pontos. E assim, vocês vão contornar igualzinho o outro lado que eu fiz todo com vocês. Vocês vão contornar. Chegou no leque, trabalha o leque. Em cada espacinho desse bloquinho de três pontos. Separado por uma corrente até chegar aqui, ó. Vocês vão fazer todo esse contorninho. Aí eu volto. Prontinho, pessoal. Seguei aqui, ó. Com bloquinhos em cada espacinho desse. Separado por uma corrente. Leque sobre leque. Bloquinhos. Cheguei no último espacinho aqui, ó. Aqui eu já tenho um leque. Enrolo o fio na agulha. E venho aqui na outra peça do outro lado nesse espacinho. E aqui a gente vai fazer aqui, ó. O bloquinho com três pontos aqui. Feito isso, eu vou começar uma corrente para cada espacinho desse. Bloquinhos de três pontos. Sempre separado por uma correntinha. E vocês vão fazer, ó. Bloquinhos. Leque sobre leque. E bloquinhos na lateral. Até chegar nesse último espacinho aqui. Aí eu volto pra fazer a última carreirinha com vocês. Vamos lá. Pronto, pessoal. Eu concluí a carreira aqui, ó. Agora eu vou fazer o acabamento. Esse caminho é muito bom pra gente utilizar sobra de fio. Mas se vocês quiserem mais largo, é só vocês contornarem a mesma sequência dessa última carreira pra deixar o trabalho mais largo. Aqui eu vou fazer, ó. Uma corrente. Pula a primeira vez na segunda corrente. Finalizo com ponto baixíssimo. Agora eu vou caminhar até o centro do nosso leque. Fazendo pontos baixíssimos. Eu vou subir uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Eu venho, vou contar aqui, ó. Uma, duas, na terceira corrente. Eu vou fazer um pontinho baixo. Volto dentro do leque. Trabalho outro ponto alto. Ficando assim. Feito isso. Eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Pega essas duas alcinhas. Faço um pontinho baixo. Volto dentro do leque. E trabalho outro ponto alto. Três correntes agora. Pega essas duas alcinhas. Faço um ponto baixo. Venho aqui dentro do leque. E trabalho um ponto alto. Ficando assim, ó. Feito isso. Aqui como é o canto, ó. Novamente eu vou vir fazer a mesma repetição, ó. Esses três espacinhos vai ficar tudo assim, ó. Eu vou vir aqui. Novamente vou fazer um ponto alto. Três correntes. Pega aqui essa alcinha. Faço um ponto baixo. Volto no mesmo espaço. Faço um ponto alto. Seis correntes. Pega aqui a alcinha, ó. Um pontinho baixo. Volto aqui no mesmo espaço. Trabalho outro ponto alto. Três correntes para um picô menor. Pega essas duas alcinhas. Faço um ponto baixo. E volto aqui. Trabalho um pontinho alto. Agora, pessoal. Eu vou vir aqui, ó. Nesse espacinho. Vou fazer uma corrente. Se babar da tira. E venham aqui. Faço um ponto baixo. Uma corrente. Venho no outro espacinho aqui. Vou repetir esse mesmo motivinho aqui. Que é um ponto alto. Três correntes. Pega aqui essa alcinha. Faço um ponto baixo. Volto. Trabalho um ponto alto. Seis correntinhas para um picô maior. Pego aqui essas duas alcinhas. Faço um pontinho baixo. Pego uma laçada. Volto. E trabalho um ponto alto. Três correntinhas para um picô menor. Pego essas duas alcinhas. Ponto baixo. Volto no espaço. Um pontinho baixo. Uma corrente. No próximo espaço. Um ponto baixo. Tá ficando assim, ó. E agora, pessoal. A gente só vai descer contornando. Ó. Uma correntinha. No próximo espaço. A gente vai fazer outro motivinho desse daqui, ó. Que é um ponto alto. Três correntes. Pego essas duas alcinhas. Um ponto baixo. Pra fazer um picô. Volto. Trabalho um ponto alto. Seis correntes. Pego aqui essas duas alcinhas. Ponto baixo. Volto. Trabalho um ponto alto. Três correntinhas para um picô menor. Pego essas duas alcinhas. Ponto baixo. Vou no mesmo espaço. Trabalho um ponto alto. Fica aqui, ó. Quatro pontos separados por picôs. Uma corrente. Como nesse espacinho eu fiz esse motivo. No próximo eu faço um ponto baixo. Uma corrente. Venho aqui, ó. E vou repetir o motivo. Um ponto alto. Três correntes. Pego essa alcinha. Ponto baixo. Vou no mesmo espaço. Um ponto alto. Agora eu vou fazer seis correntes. Pego aqui essa alcinha. Ponto baixo. Vou no mesmo espaço. Trabalho um ponto alto. Três correntes. Pego aqui essa alcinha. Ponto baixo. Volto. E trabalho um ponto alto. Uma corrente. Venho nesse próximo espacinho. Um ponto baixo. Ó. Tá vendo? Vai ficando assim. E esse vai ser nosso contorno. Pessoal. Aqui, ó. Novamente. Uma corrente. Venho dentro do leque. E trabalho novamente. Um ponto alto. Três correntes. Para o nosso picô menor. Pego essas duas alcinhas. Faço um ponto baixo. Volto. Trabalho o meu segundo ponto. Seis correntes. Para um picô maior. Pego a alcinha. Ponto baixo. Volto aqui. Trabalho um ponto alto. Três correntes. Para um picô menor. Pego aqui. Ponto baixo. Volto. E trabalho um ponto alto. Uma correntinha. Vou no próximo espacinho. Faço um pontinho baixo. Aqui, pessoal. Vai sempre intercalar. Só aqui. Que fica aqui. Vai ficar um aqui. Outro aqui. Outro aqui. Esses motivinhos. Mas os demais. Vai ser um ponto baixo no espaço. No próximo. Esses. Vamos chamar motivo. Um ponto baixo. Um motivo. Tá? E assim. Vocês vão contornar. Até chegar nesse espacinho. Que eu volto para pular. Para vocês. Para o outro. Vamos lá. Pronto, pessoal. Ó. Eu fiz um motivo. Ó. Vamos chamar isso de motivo. Uma corrente. Um ponto baixo no próximo. Motivo. Ponto baixo. Motivo. Cheguei aqui, ó. Na divisão. Eu vou vir aqui. Eu vou fazer um pontinho baixo aqui, ó. Na divisão. Eu fiz um pontinho baixo. Novamente. Vou fazer outro ponto baixo. Para a gente pular. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes aqui. Pega essas duas alcinhas. Faça um ponto baixo. Agora, pessoal. Eu vou pular para o próximo motivo aqui, ó. Eu vou pular esse espacinho. E venho aqui nesse daqui. Aqui eu vou trabalhar dois pontinhos baixos, ó. Desse lado. Um e dois. Feito isso, ó. Eu vou começar a fazer a sequência, ó. Vou fazer uma corrente. E já venho novamente para aqui, ó. Eu vou fazer o ponto alto. Três correntes para meu picô. Pega essa alcinha. Trabalho um ponto baixo. Enrolo o fio, volto. Trabalho meu segundo ponto. Seis correntes. Pega essas duas alcinhas. Faço um ponto baixo. Volto e trabalho outro ponto alto. Três correntinhas. Pega aqui essas duas alcinhas. Ponto baixo. Enrola o fio e volto. A gente, cada motivinho desse, fica com quatro pontos intercalado por três picôs. Feito isso, eu faço uma corrente. No próximo espaço, é a vez do meu ponto baixo. Uma corrente. No próximo espaço, é a vez do motivo. Que é quatro pontos. Perdão. Um ponto alto. Três correntes. Fecho aqui o primeiro picô. Volto. Trabalho um ponto alto. Seis correntes. Pega aqui essa alcinha. Faço um ponto baixo. Volto. Trabalho um ponto alto. Três correntes. Pega aqui essas duas alcinhas. Ponto baixo. Volto e trabalho o meu último ponto. Uma corrente. No próximo espaço, um ponto baixo. E assim, pessoal, a gente vai contornando, ó. Nesse espaço, ficou o ponto baixo. No próximo, fica o motivo. Aqui, o ponto baixo. Dentro do leque, vai ficar o motivo. No espacinho aqui, ó. Um ponto baixo. Aqui, um motivo. Ponto baixo e motivo. Vocês vão contornar, assim, intercalando. Até chegar nesse espacinho aqui. E aí, eu volto pra pular novamente aqui com vocês. Vamos lá. Pronto, pessoal. Eu vim intercalando aqui, ó. No espacinho, esse motivo de picôs. Uma corrente. Um ponto baixo no próximo. E fui intercalando. Chegou aqui pra gente pular para o próximo. Nesse espacinho aqui, ó. Eu vou fazer dois pontos baixos. Trabalho uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Pego essas duas alcinhas e faço um pontinho baixo. Aqui, eu pulo, ó. Esse bloquinho agora, ó. Eu venho nele e trabalho dois pontos baixos aqui. Agora, pessoal, eu vou começar a intercalar a mesma coisa, ó. Uma corrente. Venho para o próximo espaço. Vou fazer o ponto alto. Três correntes para um picô. Pego aqui essa alcinha. Formo o ponto baixo. Formo o picô, perdão. Venho, volto e trabalho o meu segundo ponto. Seis correntes. Pego essas duas alcinhas e faço um ponto baixo. Volto e trabalho o meu terceiro ponto. Uma, duas, três correntes. Pego essas duas alcinhas. Formo o meu terceiro picô e volto e faço o meu quarto ponto aqui dentro. Todos os motivinhos vão ficar assim. Aí, eu faço uma corrente e vou para o próximo ponto baixo. Uma corrente, vou para o próximo e faço um motivo. E aqui, pessoal, vocês vão subir aqui, ó, intercalando num espacinho motivo, no outro ponto baixo, ó. Vai passar no leque também. Vai fazer um motivo. Depois, vão intercalando até chegar nesse espacinho aqui, ó. Perdão, aqui, ó. Tá? Não tem erro aqui, ó. Vou trabalhar novamente, ó. Ponto alto. Três correntes para o meu picô. Pego essas duas alças, pontinho baixo. Volto, trabalho um ponto alto. Seis correntes. Pego aqui essas duas alcinhas, faço um pontinho baixo. Volto e trabalho outro ponto alto aqui dentro. Três correntes. Pego essas duas alcinhas. Ponto baixo. Volto e trabalho outro ponto alto. Uma corrente, vou para o próximo espaço, faço meu ponto baixo. Uma corrente, no próximo motivo. Aqui no próximo eu faço um ponto baixo, dentro do leque um motivo. Vocês vão contornar intercalando assim, ó, até chegar nesse espacinho aqui, tá? Tem que ter esse daqui livre. Aí eu volto pra fazer esse cantinho aqui com vocês. Vamos lá. Pronto, pessoal. Eu fui fazendo o contorno, ó. Só é uma repetição. É tanto desse lado aqui. Eu só vou iniciar porque é a mesma coisa daqui. Cheguei aqui, ó, fiz o pontinho baixo, eu voltei faltando um espacinho pra chegar no leque, ó. Os cantos aqui é um pouquinho diferente. Faço uma corrente. Eu venho aqui, aí vou trabalhar aqui, ó, um ponto alto. Três correntes para um picô. Pego essa alcinha, ó, ponto baixo formando picô. Volto, trabalho meu segundo ponto aqui dentro. Seis correntes agora. Pego aqui essas duas alcinhas, ó, faço um ponto baixo. Volto, trabalho meu terceiro ponto aqui dentro. Trabalho três correntes, pego as duas alcinhas, faço um ponto baixo. Pego aqui, ó, e volto e trabalho um ponto alto. Agora, eu pego uma laçada e venho direto dentro do leque e vou repetir essa mesma sequência de ponto alto intercalado por picôs. Faço um ponto alto, três correntes. Pego aqui essas duas alcinhas, faço um ponto baixo. Volto dentro do leque e trabalho outro ponto alto. Seis correntes. Pego aqui essas duas alcinhas, ponto baixo, volto dentro do leque e trabalho outro ponto alto. Três correntes. Pego aqui essas duas alcinhas, ponto baixo, volto dentro do leque e trabalho outro ponto alto. Pego uma laçada, ó, nesse terceiro espacinho eu vou repetir a mesma sequência, ó. Fica assim o canto, ó. Fica três repetido. Três correntes. Pego essas duas alcinhas, ponto baixo. Volto no mesmo espaço, trabalho meu segundo ponto. Seis correntes. Pego as duas alcinhas, ponto baixo. Volto, trabalho outro ponto aqui. Três correntes. Pego as duas alcinhas, ponto baixo. Volto aqui e trabalho o outro ponto. Ó, o canto fica assim, pessoal. Agora, a partir de agora, a gente vai começar a repetir o que a gente fez nessa lateral aqui, ó. Faço uma corrente e agora vamos intercalar. Aqui eu vou vir com um ponto baixo, uma corrente. Agora eu vou fazer um motivo. Que é um ponto alto, três correntes. Pego essas duas alcinhas, ponto baixo. Volto, trabalho outro ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Pego essas duas alcinhas, ponto baixo. Volto aqui e trabalho outro ponto. Três correntes. Pego as duas alcinhas, ponto baixo. Volto e trabalho um ponto alto. Uma corrente. No próximo espaço, um pontinho baixo. E assim, do mesmo jeito, perdão, do mesmo jeito que a gente fez aqui, vocês vão aqui contornar até chegar aqui. Eu volto pra pular mais uma vez aqui com vocês de um motivo para o outro. Contorne intercalando no espaço motivo, uma corrente no próximo ponto baixo. Uma corrente no próximo motivo. Sempre nesses leques do canto vai ficar o motivo, tá bom? Contorne até chegar aqui, ó. Nesse espaço, perdão, aí eu volto. Pronto, pessoal. Eu vim intercalando, ó. Com a mesma sequência que a gente fez aqui desse lado, ó. Eu vim fazendo aqui. Eu voltei só pra fazer mais uma vez isso daqui, ó. O que eu fiz aqui, o que eu fiz aqui, vocês vão repetir nesses daqui, tá? Agora vocês vão seguir a sequência, não tem mais erro. Eu venho nesse espacinho, trabalho dois pontos baixos. Cinco correntes. Pego aqui essas duas alcinhas, faço um ponto baixo. Aí eu pulo aqui, ó, para o próximo motivo aqui, ó. Nesse primeiro espaço aqui e já venho trabalhando dois pontos baixos. Uma corrente e aqui já vou trabalhar o motivo, ó. Que é um ponto alto, três correntes. Pego aqui essas duas alcinhas, ponto baixo. Um ponto alto no mesmo espaço. Agora eu faço picô com seis correntes. Pego aqui essas duas alcinhas, ponto baixo nele. Volto, trabalho um ponto alto. Três correntes. Pego essas duas alcinhas, ponto baixo. Volto e trabalho outro ponto alto. Feito o motivo, uma corrente e vou começar a intercalar. Um ponto baixo, uma corrente. No próximo espaço, motivo. Uma corrente. Ponto baixo no próximo. E aqui, pessoal, tudo que eu trabalhei desse lado, vocês vão terminar todo o contorninho da nossa peça, ó. Até chegar aqui. Não tem erro. Olha de um lado, faz o outro. Se vocês preferirem, voltem o vídeo. Olha que gracinha que tá ficando, tá certo? Eu vou terminar o meu contorno. Pra pular de um motivo pra outro. É só vocês fazerem aqui a mesma coisa. Voltar o vídeo. Aí eu volto pra gente finalizar e mostrar a peça. Vamos lá. Prontinho, pessoal. Eu vim fazendo o acabamento aqui em toda a lateral do nosso caminho. Chegando aqui, eu vou fazer uma corrente e vou vir nesse espacinho. Ao invés de eu fazer um ponto baixo, eu vou fazer, ó, esse motivinho de novo. Que é um ponto alto. Faço três correntes. Pega aqui essa alcinha. Faço um ponto baixo. Enrola o fio na agulha. Volto. Trabalho o meu segundo ponto. Três correntes. Pega aqui essas duas alcinhas. Faço um ponto baixo. Volto aqui. Trabalho o meu terceiro ponto. Três correntes para um picô. Pega aqui essas duas alcinhas aqui, ó. Faço um ponto baixo. Volto aqui e trabalho o meu quarto ponto aqui. Agora eu venho aqui, ó. Pular primeiro, vou na segunda correntinha aqui. E finalizo com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente. Agora eu vou mostrar, pessoal, ó. O resultado dessa peça pra vocês. Vamos lá ver. Prontinho, pessoal. Tá aqui mais um resultado de uma aulinha. Ficou assim. Eu peço a vocês que se gostou desse modelinho, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Eu vou ficando por aqui. Até nosso próximo vídeo. Tchau!